E vamos pintar? Hoje a gente vai pintar o Venom Hoje a gente vai pintar com as luzes de LED É mais difícil do que vocês pensam Só vê esse resultado, já vão embaragar as canetinhas Mais de 100 canetinhas, acabei de embaragar tudo Agora vamos pegar essa cor aqui pra pintar o Venom Que parece ser uma cor escura, né? Na verdade tudo parece da mesma cor, mas vamos lá Vamos pintar essa parte aqui com cuidado pra não borrar E é uma cor bem escura, tá parecendo a cor do Venom Vamos passar aqui, esse barulho é muito satisfatório, escuta Vamos passar assim com cuidado, né? Pra não borrar Pensando aqui comprar uma fantasia do Venom O que vocês acham? Uma fantasia? Não A roupa dele, né? Vou ser picado por uma aranha Que aí pelo menos eu ganho o poder do Venom Na verdade quem foi picado por uma aranha e ganhou o poder Foi o Homem-Aranha, né? Que é o inimigo do Venom O irmão, sei lá O irmão do Venom, né? O Homem-Aranha Já vamos pintar a língua dele ver o resultado Já deixa muito like e se inscreve no canal pra gente arrumar 2 milhões E vamos de resultado, o que que é isso? Esse Venom também é bonito Dá uma nota 100 que tá melhor que o original Coloca aí, que nota você dá pro Venom?